Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. O Ministério da Saúde alerta a população para tomar a vacina contra a febre amarela. Segundo a pasta, o recado é focado principalmente para a população que mora nas regiões sul e sudeste do país devido à confirmação da morte de 38 macacos nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. No total, foram registradas no país 1.087 notificações de mortes suspeitas de macacos. Os dados são do último Boletim Epidemiológico publicado hoje pelo Ministério da Saúde que apresenta o monitoramento da doença de julho de 2019 a 8 de janeiro deste ano. O alerta se dá porque as regiões possuem grande contingente populacional e baixo número de pessoas vacinadas, o que contribui diretamente para os casos da doença. O público-alvo para a vacinação são pessoas a partir de 9 meses de vida e 59 anos de idade e que não tenham comprovação de vacinação. Em relação aos casos humanos, no mesmo período, 327 casos suspeitos de febre amarela foram notificados. Destes, 50 permanecem em investigação e um foi confirmado. O vírus da febre amarela se mantém naturalmente em um ciclo silvestre de transmissão que envolve macacos e mosquitos silvestres. Principal hospedeiro e vítima da febre amarela, o macaco funciona como um sentinela, indicando se o vírus está presente em determinada região. E a mudança de horário nas barcas que fazem as linhas Arariboia, Paquetá e Cocotá nos horários em que a baixa demanda de passageiros foi adiada mais uma vez. A concessionária que administra as barcas, a CCR Barcas, havia informado que a implementação das medidas operacionais com o objetivo de adequar a oferta à demanda nas linhas Arariboia, Paquetá e Cocotá ocorreriam primeiramente no dia 30 de dezembro de 2019. No entanto, foi adiada para o dia 2 de janeiro e, na última terça-feira, foi confirmada a nova alteração que acontecerá no dia 25 deste mês. De acordo com a CCR Barcas, a medida tem como objetivo reduzir os impactos da crise financeira e adequar a oferta à demanda. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir essa e outras edições em nossas redes sociais. Até mais!